Fala galera, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Coloredi e hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês no canal. Neste vídeo eu vou falar sobre a duração da bateria do Mi Smart Band 5, tá? Eu comprei ele faz 27 dias. Vamos calcular 26 dias porque quando ele chegou eu deixei ele carregando até a bateria ficar 100% carregada, ok? Beleza, 26 dias. Eu uso ele durante o dia inteiro, tá? Eu só não uso ele para dormir. A configuração dele, quando na verdade eu configurei ele através do meu celular, eu não fiz alteração nenhuma, eu fiz a configuração básica, tá? Ele está com a bateria em 41% ainda, depois de 26 dias. Dá para ver aí no vídeo, ó, 41%. Dura muito a bateria desse Smart Band 5, tá? No caso, quando eu comprei esse aqui, eu comprei dois, tá? O outro descarregava extremamente rápido, tipo, eu carreguei ele em 100%, aí eu usava ele por uma hora e já estava em 70%. Aí eu falei, pô, eu tenho dois aqui. Um não está descarregando tão rápido e o outro está descarregando. Aí eu fui, troquei, veio outro e o outro está perfeito como esse, ok? Se o seu está descarregando muito rápido, é bom entrar em contato aí para trocar o seu, ok? Aconteceu comigo. Bom, é isso. Espero ter ajudado alguém aí com este vídeo. Inscreva-se no canal, deixa um like, um joinha, um curtir. Valeu, muito obrigado e até mais!